Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui, ó, envolvendo frações e é da FGV. Então, ó, aqui a própria Alexandra Maia. Foca na aula! Olha só essa questão, pessoal. Em um grupo de pessoas, o número de homens é igual ao número de mulheres. Seleciona-se, então, dois quintos dos homens e três quartos das mulheres e forma-se um novo grupo. Nesse novo grupo, em relação ao total de pessoas, as mulheres representam e aqui as alternativas em fração. Então, veja bem, a gente não tem valor nenhum sobre o total das pessoas. A gente só sabe que é um grupo em que o número de homens é igual ao número de mulheres. E aí tem umas frações relacionadas a cada um de homens e mulheres que vão ser utilizadas para formar um novo grupo. O que a gente vai fazer? Tem duas maneiras de fazer. Ou a gente supõe que o número de homens é igual ao número de mulheres, que é igual a X. E aí a gente vai ter que fazer várias contas com fração e com X. E aí é um jeito mais demorado e... Mas que sai a resposta. Mas é um jeito mais demorado. Levando em conta que isso é uma questão de concurso, que a gente tem que tentar resolver de um jeito mais rápido para ganhar tempo, o que a gente pode fazer? Supor um valor para esse número. Agora você me pergunta por que eu posso supor um valor qualquer para o número de homens e o número de mulheres. Porque veja bem, as proporções entre homens e mulheres vão permanecer as mesmas em relação ao total. Porque aqui, olha, dois quintos dos homens. Se você supõe, sei lá, 100 ou 200, continua sendo dois quintos dos homens, dois quintos de 100 e três quartos de 100. Ou se você supõe 200 ou 1.000, vamos supor que a gente queira supor 1.000 pessoas. Então, dois quintos de 1.000 e três quartos de 1.000, certo? Independente do valor que você possa supor para realizar esse problema, as proporções vão continuar as mesmas. Então, vamos supor um valor fácil, 100, tudo bem? Vamos supor que o número de homens é igual ao número de mulheres, que é igual a 100. Eu tenho 100 homens e 100 mulheres. E aí, está falando que o novo grupo vai ser formado por dois quintos dos homens. Então, é dois quintos de 100. Bom, esse daqui eu posso simplificar, não é? Então, 100 dividido por 5, isso aqui vai dar 20. Dois vezes 20. Então, esse novo grupo tem 40 homens. No caso das mulheres, é 3 quartos das mulheres que vão formar o novo grupo. Então, é 3 quartos de... E aí, eu supuso que o número de mulheres é 100, igual ao número de homens. E aqui, a gente vai simplificar de novo. Por 4, o 100 por 4 vai dar 25. 3 vezes 25, isso daqui vai dar 75 mulheres. Bom, aí está falando o seguinte, olha. Nesse novo grupo, eu quero saber, em relação ao total de pessoas, qual que é a quantidade de mulheres. Quanto que as mulheres representam nesse novo grupo. Ora, nesse novo grupo tem 40 mais 75, isso daqui vai dar 115 pessoas, certo? 115 pessoas no total, que é 40 mais 75. Se eu quero saber a proporção de mulheres para esse total, eu tenho que pegar o número de mulheres e fazer uma razão. Número de mulheres dividido pelo total, certo? Toda vez que tem um grupo dentro de um universo de pessoas e eu quero saber essa proporção, Eu pego a quantidade de pessoas que é do meu interesse, que no caso, mulheres, e divido pelo universo, pelo total, que nesse caso é 75. Então, a proporção de mulheres é 75 para 115, certo? E aí, eu posso dividir isso daqui. Eu posso dividir por 5 o numerador e o denominador. Então, 75 dividido por 5 dá 15 e 115 dividido por 5 dá 23. Então, essa que é a proporção de mulheres para o total de pessoas nesse novo grupo. Portanto, letra D, certo? Do outro jeito, vai sair da mesma maneira. Só que, em vez de você supor 100, você vai supor X. E aí, vai ter que fazer as continhas com fração. Então, vai ficar 2 quintos de X, a quantidade de homens, e 3 quartos de X, a quantidade de mulheres. Vai somar essa fração, 3 quartos de X e 2 quintos de X, vai dar o total de pessoas. Igual a gente fez aqui, a gente encontrou cada uma e encontrou o total. E depois vai fazer a razão entre 3 quartos de X, que é o número de mulheres, e esse total que você encontrou de X, que é a soma dos dois. Vai dar um pouquinho mais de conto, porque você vai lidar com mais frações. E aqui, a gente fez menos contas, por quê? Porque, supondo um número, você pode simplificar. Então, você faz muito menos contas, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. E vocês? Vocês resolveriam dessa maneira? De que outra forma vocês resolveriam? Deixe aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários também. E aí, ó, se gostou da aula curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Tudo pra você acompanhar tudo o que está acontecendo aqui no canal. E nos vemos na próxima aula.